Para a gente começar a esclarecer aí, afinal de contas, o que é esse viver de renda? Como é que a gente pode definir, como é que a gente pode falar aí para quem ouve a gente, o que é exatamente isso? Aline, eu acho que o primeiro ponto é que a gente precisa pensar, e aí é um assunto que é corriqueiro para a gente, a gente fala bastante entre os clientes, entre a gente, no nosso dia de trabalho. Antigamente, as pessoas tinham uma cabeça que acreditava que viver de renda necessariamente seria talvez alguma coisa mais voltada para a aposentadoria, propriamente dita. Então, era muito comum, até mesmo por conta de uma característica muito voltada para o INSS, as pessoas trabalharem durante toda a vida, se aposentarem em uma data específica e contarem com o INSS para poder se aposentar e viver de renda. E esse é um tema que a gente não está acostumado a lidar na escola, a gente não aprende isso na escola, nenhum brasileiro aprende na escola. E quando a gente até faz reunião com o cliente, a gente deixa isso muito claro, a gente fala isso para eles. Olha, não se preocupe, você não precisa também se sentir um peixe fora d'água, porque a maior parte das pessoas não estão acostumadas a ver isso na infância, e não estão acostumadas também a ver isso em casa. Então, com o passar dos anos, os últimos cinco, dez anos, eu já coloco um horizonte de tempo até um pouco maior do que cinco anos, esse tema começou a ser um pouco mais latente, ele começou a ser um pouco mais abordado entre as pessoas, entre o brasileiro, muito como preocupação de entender como é que ele vai se aposentar, como é que ele vai lá na frente viver de renda, em que momento ele vai viver de renda, o que ele pode fazer para isso, quais são as tomadas de decisão ao longo do caminho, ao longo da trajetória que vão fazer ele viver de renda. E é um tema, como eu falei, a gente não aprende. Então, a gente acaba tendo que aprender na raça ali sobre esse assunto. Então, o mercado financeiro começou a voltar muito, a popularizar muito, ou deixar isso um pouco mais aberto para que as pessoas pudessem ter acesso. Primeiro que os veículos de comunicação favoreceram a isso. Existiu uma pulverização muito maior também de casas que oferecem diversos tipos de investimentos, e de tempos em tempos, aos poucos, os investidores vão ficando um pouco mais educados, eles vão se instruindo mais, seja através da internet, seja através da nossa função de planejador financeiro, de assessor de investimentos, enfim, para a gente conseguir viver de renda. E aí eu costumo brincar que toda previdência privada, e sempre se vendeu muito, por exemplo, previdência privada, como um instrumento de se forçar... Vende-se muito ainda. Vende-se muito ainda, exato. E de se forçar a guardar, a poupar dinheiro, que não deixa de ser uma ferramenta também que, para quem tem pouca disciplina, pode funcionar bem. Mas eu costumo brincar que a grande previdência privada do cliente, ou, por exemplo, se a gente for pegar a sua carteira de previdência privada, a grande previdência privada é o fundo Aline, né? Tudo aquilo que você guarda, tudo aquilo que você consegue poupar no decorrer da tua vida profissional e tudo, você consegue juntar isso, né? Uma vez conseguindo juntar, conseguindo ter uma capacidade de poupança, você consegue juntar isso para que lá na frente você consiga ter um momento de mais tranquilidade, de conforto financeiro. Às vezes numa etapa que você já não está com o mesmo gás que estava antes, enfim. Então, eu costumo brincar que é isso, assim. É a tua previdência privada. Quais são os ativos que vão compor essa sua previdência privada para fazer com que você viva de renda em algum momento? Quais são esses ativos? Quais são esses instrumentos que dentro do teu planejamento financeiro, ao longo do caminho, vão fazer, te auxiliar para que você viva de renda? Sim, sim. Eu acho que é isso que você falou de como que eu faço para viver de renda e pensando em todos os momentos que a gente tem na nossa vida, né? A gente começou com você falando, ah, ela tem essa carinha de novinha, mais 14 anos de mercado financeiro, mas a gente precisa se preocupar em como a gente chega lá na frente e com tudo que pode acontecer no meio do caminho para que o lá na frente não seja prejudicado. Então, eu me via há dois anos atrás, com 32 anos, em uma UTI. Então, eu consegui estar em um bom hospital porque eu tive um bom planejamento. Então, eu tinha um bom convênio médico, eu estava sendo assessorada por bons médicos, mas como isso tudo teria acontecido, o que eu ia deixar para o meu filho se eu não tivesse me programado? Se as coisas não fossem bem ajustadas. E aí, chegou o meio do caminho que tinha um filho. Então, aí é um outro momento para a gente conversar com um planejador financeiro. Então, a gente conversa bastante aqui, né? Acho que é uma tríade. Então, é tempo, volume e eficácia. E essa eficácia vai depender de todos os meus objetivos. Então, poxa, eu estou aqui conversando com a Aline hoje. O que a Aline quer fazer? Ela quer fazer uma segunda faculdade? Ela quer casar? Quantos filhos a Aline quer ter? O quanto que a gente precisa ter? Qual que é o caminho que a gente vai seguir? Se vai ser renda fixa, multimercado? Como que a gente vai compor essa renda no futuro para que a gente consiga ter essa tranquilidade e passar por todas essas turbulências que podem acontecer? Que, poxa, imagina. Você acha que eu ia pensar que com 32 anos ia estar numa UTI? É, é muito bem posto, Carol. Porque eu falo assim, o brasileiro em si, a gente, como o Rafa colocou, né? A gente não tem uma educação financeira na escola. E nem na faculdade. Nem na faculdade. Vou fazer isso de profissão. Como que eu faço para isso ter renda? Eu acabo saindo totalmente confiante de que virei médico. Agora eu vou ficar rica. Exatamente. O próprio mercado de trabalho, no mercado financeiro, ele está mais aberto hoje em dia. Sim. Se a gente for olhar a década de 90, por exemplo, 80, então nem se fala. Década de 70, enfim, até porque era um mercado muito menor do que o que a gente tem hoje, né? Mas na própria década de 90, que era alguma coisa bem diferente do que a gente já tem hoje, né? Então as pessoas têm mais, os próprios profissionais têm mais acesso também. É uma profissão nova, né? E isso ajuda também a propagar essa ideia de viver de renda, de cuidar da saúde financeira e tudo por aí vai.